Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Moutinho do Estúdio Artes. Hoje vou gravar um vídeo fazendo uma tabuinha de carne para você decorar um cantinho aí na sua cozinha. É bem simples, você vai precisar de um papelão bem grosso. Eu vou usar a tinta PVA da Acrilex nesse tão e um pouquinho do preto. Vou usar esses adesivos que a gente compra nessas casas populares que se dizia R$1,99 antes. Você encontra com facilidade, esses adesivos são muito bonitos. Vou usar também a tesoura, né? E vou usar o bisturi para cortar, que o papelão é bem grosso. Você vai precisar de uma folha de sulfite, que é do tamanho do papelão. Eu dobrei o sulfite no meio, risquei com o lápis, né? Caneta. Contornei aqui fazendo o tipo de uma tabuinha de carne. Aí depois eu recortei. Abrindo, você vai ver se está do seu gosto. Se não tiver, você risca novamente. Olha, o meu ficou assim. Agora eu coloco em cima do papelão e vou riscar novamente para cortar. Vou cortar com o bisturi, pelo menos iniciar, né? Depois eu termino com a tesoura. Olha, meninas. Olha, meninas. Eu vou dar outro de mão. Vou esperar secar um pouquinho e vou dar outro de mão, tá? Olha, já secou. Passei a segunda de mão. Agora eu vou pôr o EVA aqui atrás. Eu gosto de reaproveitar, né? Então eu estou reaproveitando uma capa de caderno. É uma capa bem grossa. Agora é só recortar. Eu vou recortar e já volto, tá? Agora eu vou usar o preto só para fazer uns filetinhos. Passei bem de leve aqui. Tira bastante a tinta do pincel. Olha, vou deixar assim. Olha, meninas. Hoje eu vou pôr esse invertinho que eu tinha em casa, olha. Tinta do pincel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, meninas, eu vou usar esse adesivo, como eu já falei, né? Agora eu vou tirar daqui, tá? Eu nem vou passar nada, porque ele tá, assim, bem grudando, bastante grudento. Super simples, tá? Ele é 3D. Olha, eu recortei uma maçã, bem pequena, eu vou colocar aqui, ó. Olha, ficou assim. Eu já adiantei e eu já fiz o lacinho. Você pode fazer do seu jeitinho aí. É mais ou menos assim, ó. Você coloca um pinguinho de cola e corta aqui, ó. Olha, o meu eu já adiantei e coloquei uma pedrinha, tá? Agora eu vou colocar ele aqui. Olha, eu fiz isso, ó, na parede, ó. Eu dei uma dobradinha e passei a cola. Agora, com esse anelzinho, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui, assim. E agora eu tenho um pedacinho de EVA aqui, pra ele ficar bem firminho, eu vou pôr aqui, ó. Meninas, esse foi o trabalho de hoje, tá? Espero que vocês gostem. É muito fácil, baratinho, dá pra enfeitar um cantinho aí da sua cozinha, tá bom? Eu peço, se vocês gostaram, pra vocês compartilhar meu trabalho, né? Pra vocês se inscreverem, pra deixar seu like. Um beijo no coração de todas e fique com Deus, tá? Até o próximo!